De visitas do zagueirão Fernando Lombardi ao atacante guerreiro. Delicado, hein? E veio o lance que deixou o técnico Ivan Baitello maluco. Nessa disputa de bola entre Renato Augusto e Oliveira, ele pediu falta do jogador corintiano. Juizão não marcou nada. Na sequência da jogada, o goleirão Douglas saiu de carreira e a bola pegou no braço dele, fora da área. Foi expulso. André Luiz entrou no lugar dele. Com um homem a mais, nem o campo cheio de lama atrapalhou o passe de Renato Augusto para Emerson Sheik abrir o placar. Quem gostou foi a pequena Raíssa, de nove anos. Estar aqui no campo vendo o Corinthians jogar é meu sonho. Ela ficou no alambrado o jogo inteirinho, gritando, né? Só que Raíssa queria um gol de... Vai, guerreiro! Pois não. Está abelando, o Corinthians abriu o caminho para o segundo gol. Guerreiro. Aí você pode ter pensado. Dois a zero, um homem a menos. Ficou ruim para o Caprivariana, hein? Que nada. O leão da Sorocabana foi para cima no segundo tempo. A torcida na expectativa. Olha o torcedor aí. Gritou, vai e a galera comemorou. A jogada foi a seguinte. Bola cruzada na área e Cleiton Domingues, meio de sola, diminuiu. E o jogo esquentou. O Corinthians ficou ligado. E logo a qualidade de Jadson encontrou o Guerreiro, que fez o terceiro do Corinthians. Agora sim ficou difícil a reação do Caprivariana. Ah, é? Fala isso para o zagueiro Fernando Lomardi, que de cabeça diminuiu. Isso foi no fim.